Leitura da ata, presidência no centro de parágrafo 1º do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua substituição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio dos senhores, Gilson Carvalho Quiroz, filha, diretor de Operação Norte da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo 23 de 1 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 9637 de 2017. Danilo Saviano Rezende, subredentente regional do DENIS do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo 31 de 1 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 11311 de 2018. Flávio Bazano Franco, chefe de Gabinete da Diretoria Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, publicado no Diário Legislativo de 6 de 12 de 2018, prestando informações relativas ao requerimento 11312 de 2018. Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Tecno-Legislativa de Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento publicado no Diário Legislativo de 16 de 1 de 2019, 11315, 11509, 11514, 11523 de 2018. E aos publicados no Diário Legislativo de 23 de 1 de 2019, 11768, 11770, 11774, 11780, 11783, 11785, 11805, 11808, 11810, 11812 e 11814, 11817, 11819 e 11821, 11823 de 2018. Vladimir Faria Azevedo, secretário municipal de governo, prefeito municipal de contagem, publicado no Diário Legislativo de 31 de 1 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento do 11318 de 2018. Cristiano Augusto Xavier Ferreira, prefeito de Santa Luzia, publicado no Diário Legislativo de 31 de 1 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 11726 de 2018. Lenilson Marcos Barbosa Alves, secretário municipal de segurança e prefeitura do Instituto de Ribeirão das Mestras, publicado no Diário Legislativo de 31 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 11726 de 2018. Fabiano Martins Cunha, superintendente regional do DENIS no Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 23 de 1 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 11796 de 2018. Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da Agência Nacional do Transporte Terrestre, publicado no Diário Legislativo de 14 de 2 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento do 11796 de 2018. E Francisco Arruda Vieira de Melo Silva, chefe de assessoria de assuntos parlamentares do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, publicado no Diário Legislativo de 31 de 1 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 11811 de 2018. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão sobre a mesma requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte. Se ele disse, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subscrever, requer de vossa excelência no ser do artigo 100, em parágrafo 5, do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a situação dos atingidos pela barragem do Corco do Feijão, em Brumadinho. Em votação, requerimentos, deputados, que a prova permaneça como estão, aprovado. Se ele disse, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que é subscrever, requer de vossa excelência no ser do artigo 100, em parágrafo 5, do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a campanha da Fraternidade 2019, proposta pela Igreja Católica, cujo objetivo é estimular a participação em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Deputada Leninha. Leninha. Em votação, requerimentos, deputados, que a prova permaneça como estão, aprovado. Passo à presidência para o deputado Cássio, para a leitura e requerimentos de minha autoria. Bem, nobres colegas, em apreciação aqui, requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, que requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a reestatização da Vale. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. De igual modo, também de autoria do deputado doutor Jean Freire, requerimento que requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a revitalização do Rio Jequitinhonha. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais um requerimento do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater com a presença dos auditores do Tribunal de Contas e dos secretários de governo. O impacto do projeto de lei da reforma administrativa proposto pelo governador Romeu Zema. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Mais um requerimento do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o iminente rompimento da barragem Casa de Pedra, em Congonhas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as consequências à saúde causadas pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, requer, seja realizada audiência pública para debater as possibilidades de construção de barragens de rejeitos de minério com métodos mais seguros. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também do deputado doutor Jean Freire, requer, seja realizada audiência pública para debater a falta de pavimentação da rodovia BR-367. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos da reforma previdenciária na vida dos idosos. Do deputado doutor Jean Freire. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 89, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o risco iminente de rompimento das barragens de Barão de Cocais e de Itatiaio Sul. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 99, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o aumento significativo de acidentes na BR-367. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 101, barra 2019, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer, seja realizada audiência pública para debater a recente liberação do uso de mais de 40 agrotóxicos. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 106, barra 2019, do deputado doutor Jean Freire, requer, seja realizada audiência pública para debater o desenvolvimento do artesanato mineiro e o impacto da reforma administrativa nesse setor. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 140, barra 2019, do deputado doutor Jean Freire, requer, seja realizada audiência pública para debater o surto de dengue no Estado, que já registra 17.860 vítimas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 211, barra 2019, do deputado doutor Jean Freire, requer, seja realizada audiência pública para debater a iminente remoção dos moradores do acampamento Princesa do Vale, localizado em Almenara. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E, por fim, requerimento de comissão número 360, barra 2019, requer, seja realizada visita ao assento Princesa do Vale, no município de Almenara, para, conforme solicitação dos moradores, verificar o iminente processo de desocupação. Autoria, deputado doutor Jean Freire. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao doutor Jean Freire. Indagos, os deputados, se tem algo a tratar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, convoco o membro para a próxima reunião original e determina a lavatura da atividade.